E o Augusto começa inaugurando, com a nossa primeira pergunta, a live pós-eleitoral. Cassiano, você acredita que o mercado gostou do resultado ou é apenas volatilidade da tensão política? Então, assim, não tem como dizer se o mercado gostou ou não do resultado, mas, assim, 5% do Ibovespa para cima, para quem olhar o portfólio, foram, sei lá, 4 ou 5 ações que passaram dos 10% de rendimento, claramente foi bem recebido, tá? Então, assim, não acho que é volatilidade da tensão política, até porque tensão, em geral, o capital leva à redução da tomada de risco, de modo que geralmente resulta em fuga de capital da Bolsa, o que resulta em queda. Então, assim, não faz muito sentido ser volatilidade de tensão política. Claramente o mercado gostou do resultado, e aí eu acho que é uma questão ali da gente avaliar o que foi pensado sobre o resultado ou não. Então, assim, dado que a gente está com pouca pergunta e que eu tenha espaço para falar, e que vão mais cedo ou mais tarde me acabar me perguntando isso, com relação à eleição, como é que eu vejo ali, né? A gente tem um momento que eu acho que, dado as possibilidades realistas, ah, Cassiano, mas você não queria Simone Tebet? Sim, eu queria, mas eu estou falando realista, sabe? Para Simone Tebet ganhar ou ter alguma chance para o segundo turno, a gente teria que ter o Lula dentro de um avião, caindo num comício do Bolsonaro, acertando junto o Ciro, que tenha sequestrado o Felipe Dávila e o padre, logo atrás do palanque, certo? Porque outra situação dessa não teria como a Simone Tebet ter chance de, de fato, realista ali no final da eleição, ficou bem claro, de ganhar qualquer coisa. Então, assim, dado as opções realistas, eu vejo o que aconteceu ontem como consideravelmente positivo, dado que a gente tem uma pressão considerável, sem grande vantagem do PT, através do Lula, e com a necessidade de uma corrida atrás do Bolsonaro, de modo que ambos os candidatos acabam tendo que lutar pelo candidato de centro. O que isso quer dizer? Quando a gente vê o Lula com 47%, 48% e o Bolsonaro com 43%, 44%, a gente vê que, primeiramente, tudo que tinha de bolsonarista, bolsonarista e lulista, lulista, já foram naquela direção, direto do primeiro turno, isso é mais do que óbvio. A galera que estava disposta, ou era mais simpatizante, ou não queria muito o outro, também foram naquela direção, para justamente evitar que houvesse qualquer tipo de alteração no resultado mais agressiva. E aí a gente viu ali, claramente, uma migração do voto útil muito mais favorável ao Bolsonaro, que acabou justamente expandindo a votação nele muito mais do que esperado por qualquer tipo de pesquisa, certo? O Lula ali ficou meio casado com a margem de erro de pesquisa, mas o Bolsonaro teve uma crescente consideravelmente maior do que o esperado na pesquisa. Isso, em grande parte, por voto envergonhado, em grande parte, vejo eu, pelo menos, por voto útil, que, diferente do que o PT imaginava, migrou ali de Ciro, de Simone Tebet para o Bolsonaro e não para o Lula naquela mesma proporção, de forma que a gente viu justamente um cenário muito mais apertado. Qual é o... Se tem um cenário muito mais apertado, qual é o ponto positivo disso? O ponto positivo disso é que, assim, quando a gente avalia investimento, a gente tem que fazer de uma forma não passional, certo? Avaliando o cenário, avaliando o possível cenário que a gente tem para frente, justamente vislumbrando para onde aquilo ali pode se projetar e o quão positivo ou negativo aquilo é para a gente. Não tentar adivinhar e empurrar a decisão eleitoral, porque você é um eleitor e são 200 mil, 200 milhões e pouco, 200 mil foi ótimo, 200 milhões e pouco de brasileiros, certo? Então, assim, a sua capacidade de influenciar voto é limitada, por mais que você seja influencer, calma lá, certo? De modo que é muito mais inteligente como investidor, e essa é a parte que me interessa aqui para falar com vocês, você aprender a lidar com o resultado, independente de qual seja, do que tentar mentalmente, através de telepatia ou mágica, alterar aquele resultado, porque isso aí claramente não é realista, certo? O portfólio estava preparado para as duas opções, por que esse resultado acaba beneficiando? Porque esse resultado joga a eleição para um mês indo na direção de um segundo turno apertado, certo? A gente teve ali 5 pontos percentuais, 6 pontos percentuais de diferença, isso daí é consideravelmente apertado, 4 pontos, 5 pontos, não lembro quanto, mas vamos chutar 5. Foi bem mais apertado do que eu esperava. De modo que a gente tem toda a galera que potencialmente queria garantir logo a eleição do Lula, votou nele, toda a galera que potencialmente queria logo a eleição do Bolsonaro, queria a chance do Bolsonaro ganhar, votou nele. O que sobra é justamente quem realmente não queria, certo? Quem votou o Tebet, quem votou o Ciro, quem realmente não queria esse negócio indo para essa direção. Mesmo sabendo que queria perder, que tinha zero de chance, ainda assim escolheu fazer um voto, aspas, de protesto em Ciro ou em Tebet. De modo que, para angariar esses candidatos, acaba existindo a necessidade de migração para o centro político. Não para o centrão, para o centro político. De modo ao quê? Arrefecer a roubo extremista, seja de esquerda, seja direita. Esse tipo de andamento, de menos extremo de lá e menos extremo daqui, é sempre positivo para a gente que está justamente buscando parcimônio. Não sei quem foi que ouviu ou chegou, teve a chance de ver os comentários, os discursos, discursos, as conversas dos dois candidatos pós-eleição, mas o Bolsonaro só faltou falar paulatinamente durante o discurso dele. Foi super, Zé, entendendo que o povo talvez queira buscar uma mudança, mas que a mudança pode ser pior e que isso daí talvez não seja a melhor opção. Super, super tranquilo e pragmático. Coisa que é raro como unicórnio. E o Lula com a ideia, com a humildade que não se via uma semana atrás. Falando de agradecer pela chance que ele teve, a oportunidade que ele teve de agora mostrar para o povo o que ele queria fazer. Uma semana atrás ele estava falando, eu vou governar, quando eu for eleito eu falo como é que vai ser o governo, e se quiser, assim, se não quiser, dane-se. Mudou. O discurso inicial pelo menos mudou. De modo que o quê? A busca dos dois para a disputa por aquele eleitorado, que eles precisam, e vai ser disputado no ponto a ponto, porque a diferença é pequena. A disputa dos dois por aqueles votos que são de centro, acabam obrigando a trazer a campanha da esquerda, eu não sei se estou fazendo esquerda ou direita para vocês, mas a campanha da esquerda para o centro é a mesma coisa direita para o centro. Não liguem aqui para as mãos, porque eu claramente não sei o que estou fazendo com relação à direita e esquerda para vocês. Só entendo a representatividade da coisa. Mas basicamente é isso, certo? O que você tem é o quê? É um empuxo para o centro, que para a gente, como investidor, especialmente com o portfólio que eu estou, é muito positivo. Qualquer coisa menos extremista e mais pragmática é positivo. Agora você começa a ver busca por associação com forças do centro que vão cobrar o pedágio para poder apoiar, certo? Você começa a ver um estímulo cada vez maior para apresentar um plano sensato, porque a galera que está com os votos disponíveis é gente que quer ver sensatez. Não é a galera que quer ver Uhul, mito, nem Uhul, Lula foi golpe, entendeu? Então, assim, a gente deve ver justamente uma migração na direção mais pragmática eleitoral, o que para a gente é muito positivo, certo? Você deve ter arrefecimento em propostas como eu vou voltar atrás na reforma trabalhista, como, qual foi a outra que foi dita? Quebrar teto de gastos, assim como você deve ter propostas menos agressivas do lado do Bolsonaro, Claro como já não se ouviu ele falar no pós-voto ali que a eleição foi fraudada e bababá, não sei o quê. Essa migração para o centro acaba sendo positiva, de modo que o mercado, imagino eu, tendo a reagir dessa forma por causa disso. Outro ponto que acaba influenciando é o quê? Você teve um encarecimento considerável no caso da vitória do Lula, você teve um encarecimento considerável, é dificuldade consideravelmente maior de aprovar qualquer tipo de proposta mais extrema à esquerda no Congresso, dado a vitória de uma bancada ali forte no Senado muito pró-Bolsonaro, e uma bancada consideravelmente forte, se não me engano, está entre 95 e 99, dependendo da apuração aí que tem uma última urna faltando, que acabou sendo feita em voto impresso, mas você, dependendo daquilo ali, entre 95 e 99 deputados federais que foram eleitos pelo PL. Não necessariamente todos, 100% associados ao Bolsonaro, mas claramente muito mais dispostos a ir para aquele lado do que a ir para o lado da esquerda. De modo que o quê? Os votos que sobram para aprovar uma PEC, por exemplo, que se não me engano é 374 votos, que você precisa de 511 do Congresso, você torna aquilo ali muito mais custoso, 314, 374, alguma coisa assim. Mas é uma quantidade considerável, não impossibilitada pelos 95 a 99, mas encarece consideravelmente. Porque quanto mais é a necessidade marginal do meu voto como deputado, mais caro eu vou cobrar. E quanto maior é a bancada que não vai votar na minha proposta de jeito nenhum, que é o caso do PL, mais caro eu vou pagar para poder implementar aquilo. De modo que quanto mais extrema for a minha proposta, mais difícil vai ser de conseguir viabilizar que gente que está no muro vote para mim e não tendo basicamente um quinto quase do Congresso, vai ficar mais difícil ainda. Então você tende, o que houve com esse movimento da votação que teve mais apertada, é uma parada nas arestas. Eu não tenho mais a capacidade, a possibilidade de ser tão extremista. Eu imagino que a gente deva ver nos próximos... Isso foi comentado várias vezes antes aqui na live, tá? De que um segundo turno traria justamente uma jogada na direção ao centro. Eu imagino que cada vez mais a gente deva ver Lula disposto a apresentar a proposta, o Bolsonaro muito menos bélico, e aí vamos ver. Mas assim, ele quando falou no pós-eleitoral, ele já chamou a Simone Tebet de estépio, que, convenhamos, é uma redução no nível de agressão que ele tem com relação ao público feminino. Então assim, já dá para ver um arrefecimento na agressividade. De qualquer forma, a gente deve ver isso nos próximos momentos. E aí, dado que quem sobra é basicamente o centro, o jeito de agradar esse eleitorado é justamente fazendo associações, se aliando e mostrando propostas que agradem quem votou em Tebet e em Siro. Que é justamente uma volta ao sensato, ao racional. Isso é a minha visão. Então eu vejo como positiva essa disputa, mas essa errada, porque leva eles a terem que apelar e a tentar agregar mais num público que justamente não quer a briga constante, a extremidade dos negócios, as propostas absurdas, muito à esquerda ou muito à direita, como, por exemplo, revogar a reforma trabalhista. Não faz sentido. Coisa de maluco. Não querer apresentar plano econômico de governo é absurdo. Eu quero saber no que eu estou votando. Ou então, várias das propostas que o Bolsonaro tem, que não falta proposta, que não faz sentido ali. Então, basicamente, eu vejo o resultado como bem positivo. E a gente vê justamente a resposta no mercado financeiro já precificando um cenário que, versus o anterior, não é um cenário que é positivo, mas versus o que a gente tinha anteriormente, do Lula ganhar no primeiro turno e sair com toda a energia política do mundo, ou do Bolsonaro ganhar no primeiro turno, e a mesma coisa, sair com toda a energia política do mundo, a gente vê uma paridade de forças que obriga eles a correrem atrás dos eleitores de centro, que buscam justamente uma questão mais racional e mais sensata. Isso eu vejo como muito positivo. Acho que essa é a grande leitura que se faz, que eu faço, pelo menos, do resultado desse primeiro turno, o que acaba sendo positivo para a gente médio e longo prazo quando eu penso em investimento. Essa parte, então, a parte genérica da coisa como um todo, acho que está finalizada aqui. Eu vou jogar isso aqui em algumas seleções depois para justamente a galera conseguir entender. Espero ter dado uma clareza do pacote como um todo. Obrigado, cara.